Tá errada a informação do comboio, eu tô falando. É farol. Farol. Farol? Imaginei isso também, imaginei isso. Que o pessoal ia se confundir. O pessoal ia se confundir com a cidade. Pensando que é uma só. Por isso, eu não erra assim, eu não me erra assim. De pepresa errada. Fique quieto, fique quieto. Eu também errei, parceiro. É só você não. Fique quieto, tá bem? É verdade, Farol, Portugal. O Pepe, Guijão. É, eu tô falando. Era pra onde mesmo? Guijão. Gui. Gui. Gui de Guilherme. Ou Gijão, sei lá. Gijão. Gijão. Ah, deixa eu copiar aqui. É a empresa TSA, Thales. G-I. Gijão. Gijão. A empresa TSA, Thales. Ai. Eu tenho combustível. Ai, ai. Ai. Tá doendo? Tá. Minha lumbar, minha lumbar. Tá doendo. Tá um cheiro, né, esse negócio? Preciso dar uma massagem. Ô, Zêncio. Oi. Vem aqui pra dar uma massagem. Cadê, filho? Vem cá. Vem cá. É o quê? Não, meu filho. Meu filho, eu vou pedir pra fazer massagem? Eu acho que é. Tá certo. Tá meio esponjoso, né? Será que botou demais, não? Eu acho que sim. Vou te demitir. O que tem dono, tá? Arranha aqui onde que eu tô, hein? Hum? Aqui onde que eu tô, tem dono, tá? Colisão. Desce, tem dono. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, vai ter um filho. Ih, essa caça tem. Tá bonzinho. Gostou do meu e-boquinho, meu negocinho? Ih, vai fora. Quer bater, meu negocinho? Vai ter... Vai fora. Opa, não tem colisão não, viu? Mas te contou, tem. Como é que eu entrei? Passa aqui um pouquinho aqui. Passa aqui. Passa pro seu outro lado aqui, pra você ver. Mas bate ele. Vai, vai, vai. Não, passa agora. Passa dessa pichinha agora e vai. Melhor não. Passa aí. Tenho medo. Passa aí, você vai ver que vai ter colisão. É que eu tenho que pegar de heli. É, tu tá sem o ícone em cima mesmo. Agora não tem colisão mais, não. Mas vou quicado. Ah, tá de brincadeira. Não tem colisão, não. É o ping. Tem que relogar essa ping-boy. Ah, meu Deus. Tem colisão. Foi mal, Candinho. É, aí, eu te falei. Nossa, acabou com o Caninho. Foi mal, Candinho, desculpa. E é porque o cara acabou de avisar, né? Não faz nem um minuto. Eu avisei ainda, velho. Falou que colisão. Eu falei, onde que eu tô? Onde o Candinho tá? Ele nem viu. Ele nem sentiu. Tá ouvindo, né, Joey? Eu falei. Se você passar ali, você vai ver a batida. Candinho nem sentiu. Pois é. Ele nem tá aí. Ele nem tá aí. Eu ouvi, sim. Farou. Vai aí, ó. Farou a descoberta. Ele farou. Farou. Tem também, tem também. Tem também. Você também quer. Você foi banido, Anderson? Para. Hã? Você foi banido, você? Pelo que eu sei, eu vou voltar a jogar hoje às 20 horas. Por quê, amor? Você foi banido ou não? Ah, foi. Então, obrigado. Você começou a piscar pra mim, ó. Quantos dias? Hã? Quantos dias? Uma semana. Caraca. Já volta. Malgara que te reportou? Não. Não, não. Não foi aquele cara, não. Foi outra coisa. Botei lá o link no... 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 No grupo lá. Sobre o Correntio Jovens. Oil. Carga é obrigatória com o pé do Candinho, é? Não. Não. Já volta. Você pode fazer qualquer um. E aí tem dano, hein, José. Cuidado, hein. Polizão. Levanta a suspensão do eixo aí, ó. José, pra você ter mais... Devejilidade. Levanta o eixo do meio do caminhão. Aê, agora você consegue virar volante, Marcos. Obrigado, obrigado. Eu quero que tudo seja como antes. Mesmo assim. Nosso romance. É o nosso romance. Qual é a ser essa, Marcos? O quê? A lua e eu... Em direção... Quase que eu troco... O amor da lua... Eita! Que merda. Emprega apertada, rapaz. Ainda bem. 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 É coroa? Não. É uma de coroa. Cadê o Zé? O Zé não vai vir, não? Vou pegar todos os ilegais e estratégias agárrafas. Como foi o Zé... O Zé do povo em trâns Alcâhr tam do presente. Eu também vou pegar aット. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Senhores 2059, muito boa noite. Boa noite. Opa. Já que é isso mesmo, né? Tchau. 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 aguardar aí uns 10 minutinhos nossos camaradas lá 9 e 5 na parte certo e o G? O G foi para onde? Sei lá, não tava aí? Tava aí pô Quantos aqui tão fazendo a... Quantos aqui tão fazendo a... Projeto 100%? Quantos que vocês tão fazendo? Eu, Renca, Cantinho, Diorgine, Zecândido não, o Zenso sim Tem sim Munix, tem sim. É o mesmo procedimento do ETS O 100% simulado tá em 4 hoje 4 hoje É... Galera tá... Tá na atividade aí Tchau 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 A música tá vazando ela aí. É mole. E aí galera, o que vocês estão achando desses processos de vento aí? Qual? Procedimento. Procedimento de inserir o picape dos comboios. Muito top. Muito bom. Vocês tão gostando? Eu tô. Já une o útil e o agradável. Ela mata dois cachorros pra cajadada só. Por que tem que matar o cachorro? Puta logo o cachorro, mano. Olha o cara aí, ó. Guimarães. O Guimarães vindo chupado ali. Na caixa de fósseis dele. Também. Tá com o pau, macho. Tá com o pau. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção. 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 Eu tô com medo. O que? O que é isso, macho? Essa é a suspensão da live do Candinho. O que foi que puxou o refrão? Quem? Sei não Se você fala eu boto, eu não boto Ai, eu tô com medo É mole? É, né, duro É mole? Então, vai mole empingando Ah, eu tô com medo O que, rapaz? É ele É o macarão É o macar? Não, pô, vai pensar bem Ah, ele está aí, é velho também Mas pelo amor de Deus, cara Essa aí é mais lógica do que a minha vó, pastor Ah, então é assunto Abra as pernas e sente em cima dela Que isso, cara É a mesa Que? É o que? A mesa? Claro Como assim, pô? Abra as pernas e sente em cima dela? Claro que não Não Oxe É a besta quieta É a bicicleta, pô Como você vai montar os pretos cérebros As pernas e sente em cima dela, não é não? É a mais secreta, é a mais secreta, pô Não sabe? É a mais secreta Quem sabe outros tem mais Ixi Tira a camisinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você está pensando É do picolé que estou falando Meu Deus Essa música era muito boa, mano Olha a carga de palito de bóssor aí Deixa a minha caminhãozinha Deixa meu caminhão Não, eu vim com essa porquê De lá, até aqui Meu Deus Ai, o candidato chegou Já estava sobre a velocidade aí Ah, vamos para o 95 Demorou Tá com o freio de mal puxado, homem? Os caras ali na frente, ó Pelo amor de Deus, cara É um rei, cara Estava certo, Edwin Acabaram de me dar o comando para subir É a bota do bota Daqui eu escutei Ai, eu estou com medo O que é isso? Não, o que é? Eu, que mora aí? Eu, que mora aí que entrou Eu, que entrou Eu, que entrou Eu, atrasado? Eu, que mora aí É o que? É o que? Cadê o choro? Vamos do choro Está passando essa vez Caiu a live Caiu a live do Gany Vanderson destruidor Vanderson destruidor Mantenha-se à esquerda Olha lá Certinha a música Ai, errou a rota Eu sabia Odeio Como é bom essas coisas Eu não acredito Sério Calma, calma Atenção E é por baixo Não está Ah, não Já sei o que foi Eita Peraí, peraí, peraí Já sei o que foi O que foi? Eu vim abastecer aqui embaixo Está vendo o posto ali não? Opa, 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 opa Vou tirar uma foto aqui Peraí O que? Oi Quase o tombo Nozenta Qual é a cidade, pessoal O destino O destino é Gijon É G-I-I-I-J-I-J-I-J Mantenha-se à esquerda G-I-J-O-N Pode passar, Pode passar Tem uma curva aí que tomba junto Ai, eu estou com medo Continue à direita E depois Pegue saída à direita Tomou, por isso que eu falei Pegue saída à direita Pegue o ponto aqui pra regrupar Melhor, né? Não, tem pouca gente, dá pra chegar Chegaram aos 99 aqui Olha, essa ponte aqui tem até Piche Olha o Gabriks Gabriks tá comigo Eu boto, eu boto Eu quero, eu não quero É o que? Chegando aí, gente Chegando pra pegar a direita de novo Perfeito Tô puxando a 50 E 5 Pra que é tudo isso? Vixe, pra ver se você Eu vou botar a 0 aqui pra ver se você chega Rapaz, é o cadinho aqui Que tá sem pressão É tu, Jorge? É eu que tava puxando Mas pode ir, pô Vambora Tá 95 de novo, hein? Meu Deus do céu Vai esperar o pessoal não, hein? Miséria Vai esperar o pessoal não, hein? Tá 80 O bicho passou feito um raio Tô 95 Pronto 95 dele é 75 95 dele é 75 Não tem como acompanha não, pô Ele usa O bicho passou O Zêncio até hoje fica Fica agulhado com isso Lascado, hein? Não, ele tá usando programinha, pô Programinha Até hoje o Zêncio ainda fica Ensirmado que Eu não fico chateado Eu com um negócio desse Eu passo ele na mesma velocidade que ele Eu acenho Acabar 95 passando de mim Onde é que ela se viu? Não, é pior que a diferença É de verter Vou dizer o quê, né, meu? Vou dizer o quê? É Você mora mais perto do seu vidro O Zêncio Eu? É Perto? Mais longe Mais perto Mais perto da Nordeste, não? Acho que é Nordeste Contra a Nordeste É o contrário Não, é o contrário Seguro ele Pode ver que o ping do pessoal do Nordeste É mais baixo que o nosso É É, porque a fibra é subterrânea, né Vai passar pelo Nordeste Não ultrapasse a velocidade limite Eu vou por... É pelo mar, né, o pessoal falando aí? É pelo mar, né É pelo mar, pô, é Caiu, a gente passa por Brasília E aí que vai pro Nordeste Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Ai Oxi Ai, ai Nada, né? Eu quase bati Do nada, né? Rapaz, que isso Se controla, Calabresa Atenção Não deu Não deu Ele arrepiu Arrepiu Oxi, arrepiu Contraiu o orifício? Contraiu o orifício? Foi mais Foi mais Foi mais O orifício auricular? Isso Cuidado Cuidado Ai, eu não gosto Ai, eu tô com medo Não sei a vergonha profissional Cadê o G? O G saiu? É mesmo, né? Ele não tava aí Será que ele continuou? Eu chamei Eu falei com ele Foi o que? Ah, ele tava lagando Eu lembro Ele tava lagando? É, ele foi esquicado com um lag lá Eu lembro O que ele falou Acho que não voltou não É uma vergonha profissional Só sei que daqui a pouco Tem snow, hein? E aí que vai? Isso aí Tem pressão não, pô? É mandado pela mulher? É controlado? Uhum Dominado? 100% Foi igual a ausência Hum Eite, como assim? Meu Deus Mandou a mulher embora Trocou pelo PC Pois é, eu percebi É o certo É, eu não acredito que você fez isso, meu Mantenha-se a vida Ele falou, eu tô falando O que ele falou, tá? Ela me deu uma escolha, né? Eu tenho a resposta O que era o PC? Você falou assim Foi Meu Deus Não assim, né? O PC tem tudo, né? Não assim, né? Vai Diretamente, né? Foi tipo assim, quase, né? Isso Ela falou, eu boto ou não boto Eu falei, ai, eu tô com medo Ai, meu Deus É É o quadro sonho é tem uma hora que você não bate 30 minutos de viagem pessoal já chegaram né colocar aqui de novo da via para botar o botar tinha uma placa aqui meia meia-meia eu boto não boto tu vai botar 95 90 90 95 95 de 99 só lembra boa sorte que tá atrás eu e aqui tem um limitador aqui sei quem é não mas tão limitando a 70 aqui é mesmo ultrapassa o leio é mesmo eu quero saber eu acho que é o bitrem ali o gabrix o gabrix tá aqui comigo tá todo mundo junto mesmo o que você está tentando? ai eu estou com medo meu bão tô no bordo ai eu estou com medo eu estou com medo ai eu estou com medo meu bão tá no bordo ai eu estou com medo meu Deus tem o que a gente? a série não sai da gente é mole acabou, acabou, acabou ninguém tá comentando nada no live sobre isso? é mole Tá faltando o Neres, né? Porque o Neres não chegou, senão já tá feio. Ah não, velho, 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 não tá hoje. Chega quarta-feira. Como é que você ama? Hoje é dia da feijoada, pô. Perdão, hoje foi dia de comer frango com linguiça. Hoje foi feijoada, toda quarta é feijoada. Dia cozidão. Feijoadona, monstra. Não ultrapasse a velocidade limite. Uma pra cinco. Que a dobra é bem feio. Eu não gosto de comer feijada fora de casa não, porque não gosto de carne de porco. Não como. Eu também não gosto. Graças a Deus onde eu almoço lá, o pessoal faz mais sal mesmo com o bairro com sal mesmo. Não bota muita carne de porco não, eles lá não. Pra mim, tem que colocar feijão, calabresa e jabá, pra quem tá bom demais. É, isso. Até que dá pra colocar um bacon ainda, vai. É, eles colocam um bacon lá, um pouquinho lá de bacon. Ah, não gosto de bacon cozido não, fica um negócio melequeiro. Não ultrapasse a velocidade limite. Não, pra dar um gosto e cuidar dessa curva aí, pessoal. Ah, que é tão bom. Um José, véi. Tá bom. Tá dando no slide. Não, também não. Tá dando no slide aqui. Passei dele. Jesus, agora eu usei de todos os meus reflexos. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Foi muitos, viu? Foi muitos. Rapaz. Dependendo do caminhão dele, é os dois ritual, os dois do lado direito, os dois do lado esquerdo, o da frente, o do ladinho da porta ali ainda. Todos esses. Foi igual ao GPS, né? Sem falar o GPS, queria usar três GPS. Esse aqui tem só dois. O José ficou ali, em memória antes do José. Não é fácil não, José. Candinho. Candinho. Você é Candinho? Um. Não, Candinho. Um. Eu não acho que é melhor fazer rota no final de semana, não, do que fazer todo dia. Não fica mais corrido, não. Chegar do trabalho assim e já ir fazer rota. Cara. O que que eu posso dizer pra você? A semana de teste já passou, então já deve de ter alguma avaliação a respeito disso aí. Mas, a princípio, é a ideia que funciona melhor. Como? Fazer todos os dias. Você acha? Não. É uma questão de... É uma questão de... A questão é que tu pode ter outras alternativas, além daquelas já complexionadas num único dia, entendeu? Não, é mais pela questão de ficar corrido pra você, então, independente pra mim se tu vai fazer de uma vez só ou não. Não, fica corrido, não. A questão é que, praticamente meio dia, né, do dia em questão, o senso me aperta na rota. Eu digo, cara, se eu tiver colgado... Oxi, tá com essa questão é meio estranha, mas tá bom, vai aí. Se eu tiver colgado nos trabalhos, eu respondo ele na hora, mas senão demora um pouquinho. Porque normalmente é trânsito, sabe? Aí, o que que acontece? A gente pode manipular as rotas conforme tá a situação no bicape, entendeu? Sabe o que eu te daria da alternativa? Ao invés de tu criar o banner em PNG, fazer o banner e deixar no formato do programa. Porque aí tu pode alterar. E só na hora que for postar, tu jogar pro PNG, entendeu? Entendi. Ou não? Entendi. Você salva lá, entendeu? Mas sem ser PNG. Salva no mesmo formato lá. Como é o nome do formato? Eu esqueci. PSD. Atenção. Deixa tudo em PSD, porque aí se tu precisar alterar, tu não precisa fazer um novo banner. Tu só vai lá e troca aquela informação. Sim, sim. Se for o caso de trocar a rota ou um negócio, já tá tudo, praticamente, meio caminho andado. É uma observação. Aí vai de você. Dizento. Oi. Bem que tu disse, viu? Eu tô 98 aqui pra acompanhar o cara, velho. Já tá não, já tá não. Tá louco, velho. Eu tô 98 pra acompanhar o cara. Eu tô 98 e o Candinho tá indo embora aqui também. E o que que é isso? Se não tiver input. Deve ser. E o pior que o 95 do Candinho é 90. Falar em Goloan, é... É alterna de padaria a sua. Padaria mesmo. Cyber Café. Cyber Acro. Cyber Acro. Agora, me responde uma perguntinha. Por que raios uma padaria teria internet? Padaria. Mas aqui em São Paulo é o que mais tem. É padaria com internet. Você vai comer o cacetinho e fica navegando, né? É isso. Padaria daqui, Candinho, normalmente é... Não é somente só o pão. É um pão, é como se fosse um café. Entendeu? É padaria e serve café, lanche. É mais ou menos isso. Tem gente que fica lá trabalhando, mano. O dia todo, toma café, almoça, tudo na padaria trabalhando. No mesmo tempo lá no notebook. Aqui tem muito disso. Sabe uma sugestão, Cadinho? Pra... Pra... Pra mesclar essa ideia do Renka com a tua ideia. Definir só os pontos de partida do comboio no final de semana. Ok, já... E a gente continua as informações? Não, não, não. Não entendeu, tu não entendeu, homem. Não, eu entendi o que eu tô querendo suar, entendeu? Ah, tá. Que aí já evita eu, pelo menos, de ficar perguntando todo dia, né? Não, é que assim, basicamente... E aí tu também vai poder manipular no dia, fazendo o banho, entendeu? Basicamente, o que aconteceu? É, quando... 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 O convidado... Aprendi, aprendi muito. Tive que aprender, né? E foi na correria, porque não tinha que fazer, o outro tava sobrecarregado, e ele tava me ensinando de todas as maneiras que ele podia, entendeu? Então, quer dizer... Sempre tem uma alternativa que a gente não conhece... E aí... E aí, a... E aí, a... E aí, a... Qual é o lugar da entrega? É... G-I-J-O-N... 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 É G-I-J-O-N... 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 Muitas pessoas ao ter redor tem pra opinar, claro, muitas opiniões são válidas, outras são absurdas, mas o que eu tenho pra te dizer, cara, é que devagarinho a gente chega lá. Ele andou, andou e não falou nada, ele falou isso com o Dior, um dia desse, não tratasse a velocidade limite, um pouco eu falei, um pouco eu falei, teve um dia desse que ele falou um negócio desse contigo também, tu nadou, nadou, andou e não saiu do lugar, pô, foi o... Tu tava todo o gerador do Lero Lero aí, é, uma transgestão também pro Candinho, não sei se ele permite também o falar, mas, é... Não, tu não, tu não é importante. Ah, então tá bom. Vixe Maria, mais um... Tu não vou falar não. Abre a boca, ó. Não, não vou falar não, vamos falar? Abre a boca, bem a perto aqui, só não arranhe, viu? Ih, tá doido. Não, pode arranhar. É, não arranhe não. Seria legal se tivesse uma planilha, ou seja, pra ele, mano, eu acho, viu, mano, sei lá, de todas as cidades, e se tivesse com essa planilha, ser automática, tipo, gerar cidades automáticas pra ele, sei lá, como sugestões, sei lá, seria interessante. Cidade, como... Mas que é, gerar cidades automáticas? É isso? Caraca, você tá querendo fazer um outro, outro aqui. Vamos pôr sortidas, na planilha, isso eu digo, né, na planilha. SimCity? Ah, doido, homem. Gerar cidades? Ó, o Jorge, o negócio zoou, hein? Não, seria legal, tipo, estar de todas as cidades lá. Eu entendi, não, é assim, ó, eu entendi o que você quis dizer, porém, você não soube se expressar. É. Ah, obrigado, você entendeu. É ter todos os nomes das cidades lá numa planilha, e ela gera uma sugestão pro Candinho, é isso. Na cidade de Comboio. Eu acho que eu não entendo muito, mas eu acho que isso é impossível de fazer, não tem como fazer. É, não a planilha, isso é impossível, tem que ter um sistema. Não, porque isso tem como ser, quando você vai fazer uma conta de matemática, a planilha própria, ela se resolve sozinha lá, tem um... Tem essa planilha disso, de matemática. Mas tá querendo, né? Inúmero. Ia ter que ter uma tabela com todas as distâncias de todas as cidades para todas as cidades. Tenta. Absoluto. E... Eu já vou botar um ponto final nisso aí. Só cuide. Não, isso eu tô pensando pra facilitar pra você, sabe? Isso que eu tô pensando. Entendi, entendi. Mas olha só. Isso você tá pensando nesse mapa que nós temos atualmente. Sem contar que daqui a 10, 15 dias aí vem 1.50. E sem contar que depois da 1.50, tem mais a Grécia. Sim, sim. E depois da Grécia, vem a Grócia. E depois da Grécia, vem as outras que já estão anunciadas lá na Estima. Aí eu digo pra você... Isso é só atualizações, amigo. É como se fosse um novo membro entrando na TGS, que é o mesmo trabalho que a gente tem pra botar o cara lá, pegar as informações e tudo. O problema é que esse novo membro que vai entrar aqui, ele tem que estar atualizado de todo sistema, de tudo, ele tem que estar conectado a todos os serviços, entendeu? Sim, mas não só ao de motorista. Ou seja, o sistema que você tá oferecendo é bem mais complexo do que parece. É. Não é só o lugar, tem empresa logística, que deu carga. Não, mas isso que eu não queria, era só o lugar, velho, de um lugar pro outro, entendeu? Não precisa ir sair depois, na hora, quando ele... Era só a cidade, cidade, pronto. E aí na hora, depois, isso aí, ele ia colocar lá a cidade que ele quer, ou... A empresa que ele quer, quer dizer, e... Ou... Tanto saída quanto chegada, era isso só, entendeu? Era só a cidade, só a cidade, vai nada. Mas sem informação nenhuma, sem KM, sem nada, só a cidade. Porque só tem cidade de saída, se você vier ali. Mas, 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 e pra que o sistema vai dar uma sugestão de uma cidade aleatória? Sem informação nenhuma de distância, de nada, como que foi, óbvio. É, é. Aí pegou a distância de 5 mil quilômetros, de uma cidade pra outra. Ah, é por causa da letra inicial. Pelo menos só a de saída, só a de saída, eu acho que seria legal. Ah, não, pode abrir o mapa e olhar, pegar a letra inicial. É, tu pega a Alborg e vai até Banskabistika. Não é mais fácil abrir o mapa e pegar uma cidade aleatória e apontar o dedo? É, sim. Não é isso que tu tá querendo? Não, não. É o que que é então? Ele queria automatizar, mas... Ele queria automatizar. Automatizar, a escolha, a escolha... Que já é automaticada, tá louco, tá maluco. É, pô, o canil fechou o olho lá, aponta no Unis 2. E o sistema escolhe a cidade, pô, é assim. Que funciona. É, o cérebro dele, né? O cérebro não, o dedo. Ah, pai. Ah, eu vou dizer, vator. Não, quem dá o comando pro nosso corpo é o cérebro, não vem não. É o cérebro. Quando eu te falei, quando você me perguntou a respeito da rota hoje... Eu? Eu? Eu não, foi o Zencio. Quem é a perreia com rota, é sempre eu. É, eu não. Eu nunca perguntei. E eu também. Aí eu, eu, eu peguei... Cara, eu tava no meio do trânsito lá, eu peguei e baixei e falei, o que que eu vou dizer pra esse chanel, cara? Olho. Eu só vi o olho. Olho. Eu pensei que ele tava zoando. Aí ele foi olhar no Google, pesquisou lá, olhão, pronto, é essa. Depois eu lembro. Eu nem fui no Google, cara. É o olhão, parceiro. É o olhão. Então, amanhã tu já vai se preparando que tem de novo. Não, amanhã... Parece o melhor que eu decidi hoje. Eu usei, eu usei o básico, as informações básicas, né? Tipo, cara, hoje é comboio livre, 100% DLC, então... Olha o olhão. É, tá aí. Agora, quando eu entrei, quando eu cheguei em casa, então... Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Aí que eu fui ver que a empresa que eu poderia fazer a carga era a Fargo. Era a Fargo. Vire à direita. Mas é por isso que eu falo, escolhe pelo menos a saída no final de semana. Não faça a velocidade limite. É, tá na próxima. Eu acho que se... É uma coisa que já tá já vem sendo feita com o trovão. É... Tempo do Lukaku parar, sair. Porque aí não precisa ficar perguntando. Não, é que aí se perde. Eu não gostei, não. Não, não sei disso, não. É, que nem eu não. Não, aí se perde porque não te dá a alternativa de outras rotas. É, então. Tu fica preso ao comboio, entendeu? Isso, isso. É, eu não gostei disso aí, não. É isso que eu falei lá também. Que nem o Zenso comentou lá no... Ah, e o próprio Reca. Foi o próprio Reca. Foi o próprio Reca. Foi o próprio Reca. Foi o próprio Reca também. E por que tu tá desfazendo o que tu falou? E por que tu tá desfazendo? É. Se eu concluir. Tu tá desfazendo o que você falou. Eu falei. Calma. Eu falei. Não, você não mente a falar pra mim não. É. É o que, macho? Calma, galera. Calma, galera. Isso seria o ideal. Só que é o seguinte. Como já foi falado, vai gerar menos caindo pra empresa. Porque o pessoal já vai... Ficar parado lá. Vai ficar parado. Já sabe que tá lá, não vai se preocupar de rodar. Exatamente. Entendeu? Isso seria o ideal. Porém, ele não dá certo. Injust. Entendeu? É, tem que ajudar. Eu vou pegar uma carga da unha pra ele. O projeto da simulação faz sentido, né? Acho que até por simulação, velho. Porque o pessoal da simulação gosta de rodar um pouquinho antes pra chegar no comboio. É, tipo, eu chego em casa às 5 e meia, no máximo 6 horas. Até as 8 horas. Sempre tem uma rodadinha. É, então. Tipo, hoje. Eu e o Zenzy, a gente rodou 1.700 km. Pra vir pra olhão. É, pra vir pra olhão. Então, querendo ou não, a gente já faz um km a mais. Às vezes faz mais km do que do próprio comboio. Exato. Pessoal, o penúltimo da direita passa a 30. Então, resumindo. Do jeito que tá, tá bom. Aí que tem que falar é o Zenzy. É, tipo assim. Agora, a questão dos Zenzy ficarem perguntando aí... Não, isso não me incomoda. Não, é que às vezes você falou que não pode receber de imediato. Não trazem a velocidade limite. Eu acho que vocês dois deveriam se resolver. Vê qual a melhor forma de fazer isso. Vocês dois. Quer sentar pra resolver, Candinho? Que conversa feia. Mas... Cuidado, tá? E aí, Diogo? A gente vai deixar o cara? Isso aí. Deixa mais. Vai perder? Vai perder pro Candinho? Eu? O cara vai sentar aí, macho pro Zenzy. Tchau. Tá viajando. Não vai falar nada. Mas é lerdo. Pô, mano, eu tava no mundo da lua agora, véi. Tava pensando, né? Como é que você iria sentar, né? É, então. Tava pensando como é que eu iria responder, na verdade. É que tá em live, mano. Não posso ficar falando muita coisa, não. Eu tô proibido. Che, eu vou dizer uma coisa pra tu. Seja quem você é, então, mano. Eu tô proibido. Nunca, nunca deixe de ser quem você é. Já dizia Chico Xavier. Tô proibido. Não. Não interessa se você tá proibido ou não. Não deixe de ser quem você é, Marcelo. Jamais. A graça, a graça, a graça, a graça do negócio, a graça da resenha, a graça da amizade, tá aí nas características de cada um. Uhum. Oi, oi, oi. Então, você acha, hein? Deixa eu perguntar um negócio aqui. O cara, só um minutinho, José. Tá. Passa o ponto. O cara pode chegar pra você. Presta atenção. O cara pode chegar pra você. Deixa o cara concluir o raciocínio dele, tá doido. Fica quieto, velho. Fica com aquela boca. Fica pra você que você não é importante. Ah, obrigado. Eu sei que... Salve, Gustavo, beleza? Tranquilo, mano. O Ghost, o Ghost é quem mesmo? O que é tu aí? O Ghost, é o Ghost. É o Ghost aí. Tô falando na live do Codinho. Ah, vai ter outras oportunidades aí, parceiro. Não esquece da cabeça. Ah, ele tá na live, é? Uhum. Show de bola. Eu achei que ele era o Gabriks. É... Uhum. Se cuida aí, valeu? É o Fantasma. É o Fantasma? Não, não. É o Gustavo Leme. Ah, tá. Leme? Isso deu um B.O. uma vez. Não, o Gustavo Leme é o Goose, né? É, acho que é... É o Goose. É o Goose, o Goose. O Goose é outro. O Goose é o que saiu da Cal agora. Aí, uma vez, eu tava caçando esse maluco, só que eu aprendi, o... O Truques Book tava traduzindo, né? Aí, é Fantasma. Aí, eu não ia esse Fantasma aqui. Ele que é Fantasma. É, tem um Fantasma aqui. Tem certeza que tem. E é, Fantasma. Maluco, e nós caçava esse cara na planilha, cadê, cadê? Aí, ele falou, fala que você traduziu a... Eu falei, deixa eu ver. Eu falei, é o Goose. O cara é Goose. É o cara mesmo, hein? Estamos chegando! Tudo no Twitch. Farou no meio do... É sério isso? Continuem à direita. Pode estar aqui na minha frente, hein? Eu boto ou não boto? Bota. Ai, eu tô com medo. Aí, Dionysio, eu vou dizer pra tu. Oi. Não interessa, assim, seja quem for que chegar pra tu sei. Não sei que você não é importante. Atenção. Não trapace a velocidade limite. Continuando a não ser importante. Você, pra todos nós, você é o cara, Lu. Não. Amigo do cara. Você é o cara. Atrás de você eu sou só um jumento. Olha aí, olha aí, olha aí o que você faz que ele veio comigo. Você deixa, né, parceiro? Vou fazer o quê? Não tá dando certo, não. Olha essas palavras suas, viu? Ah, apesar dos pesares aí, cara, todo mundo gosta de você e como você é, parceiro. Não muda não, valeu? Ah, jamais. Você é sempre assim, velho. Eu também queria ser como você, Jorge. Ah, eu imagino. Entendeu? Ele tá inocente, Jorge. Ele tá inocente. Ele tá purinho. Ele tá purinho. Ele tá puro, purinho. Puro. Purinho. É um candido na vida. Foi exalando o purinho, né? Cadê o candido mesmo, que existiu? Você tá doido. Tão quietinho, bichinho. Um bichinho. Oh, meu Deus. Leva pra casa. Queria. Rapaz, faça isso, não. Atenção. Pantinho. Não ultrapasse a velocidade limite. Depois eu quero... Continue à direita. Se possível, quando você tiver um tempinho. Pegue a saída à direita. A live. Pegue a saída à direita. Uma live, que eu te falo. Eu quero o link dela pra rever. Tranquilo. O melhor lugar pra tu buscar é na Twitch. É no Twitch. Hã? O melhor lugar pra tu buscar as lives é na Twitch. Por quê? Porque lá tu vai ter... Todo o som... É de todas as lives. Tanto música, quanto assuntos, quanto... Eu posso pegar só o som lá, sem pegar o vídeo completo? Oxi. Não, não tô... Não vou dizer isso. Eu acho que tem como você recortar também. Tem como recortar. Não vou dizer o quê? Teve algumas lives que eu vi isso com o som separado. Aí, durante a live... Mantenha-se à direita. O que tava acontecendo na live. É... Tinha música. Entendeu? É... E quando vai pro YouTube, ela é cortada a música. Entendeu? Entendi. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Quem sabe, se ele assistir de novo essas lives aí repetidas, dá pra ele recortar a parte só que ele quer. Dá, dá pra te clicar também. É. É, antes dava pra baixar os vídeos do YouTube, né? Agora não dá mais. Ah, dá sim. Tem um programinha lá. Não, mas era assim que tem programa, mas saia direto no link. Não sei se você conhece. Tem um site. Vai no link e acessa o site. É. Se ele só apagava uma coisa lá e digitava outra e pronto. Que ia cair direto no site pra baixar. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Exatamente. Exatamente. Ah, não freia essa bagaça. Eu também, a montanha no semáfora também freia ou não? De onde também? Na rotatória... Toma aí não. Juro que eu não tomo aí. Como não? Tu passou depois de mim. Saia agora. Não tomo aí. Não, na primeira semáfora não toma não. Não tomo aí. Prepare-se para virar à esquerda. Atenção. Não ultrapasse a velocidade. Ela quase eu bato em tudo. Tu jogou pra direita? Vire à esquerda. Foi de propósito. Ai, eu tô com medo. O que eu quero agora é só tomar um banho e deitar. Ai, que delícia. Finalmente chegamos. Ah. A lua e eu. E eu comei, que eu morro de fome. Só come. Como é que pode, velho? É um saco de segundo. Mas tava comendo quase agora aí pra trás ali, mano. Quando a gente tava no comboio vindo. Oxi. Agora tá com a boca cheia. Vou pegar uma bolachinha, pô. Olha aí, ó. Era só uma bolacha. Era só uma bolacha. Chegou o rei que eu falo. Rapaz, você tá falando o que, meu filho? Fala de novo, pô. Era só... Rapaz, gostei dessa empresa. Legal. Muito bem elaborado, hein. Bem estacionado. Olha onde está sendo esse negócio. Olha o moleque. Tem prêmio, né? Quando eu vou estacionar? Tá bom. Eu... Eu até ia continuar no... Eu nem sei onde é a minha quaga. Deixa eu olhar. Na câmera velha. Mas eu achei. Amanhã é... Amanhã é dia de trabalho, né? É um... É um porto gigante. Da hora. Vem, cheia aí mesmo. Ai! Caramba. Do eu? Ah, show, show. É... Entra na call lá, pô. Entra na call aí que a gente... Que a gente vai fazer essa parada aí. Que a gente vai ter... É... Que a gente vai ter que ir embora. E você vai ter que ir embora. Tchau, né? Apoio é um choque isso ai 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 parece aquele cara todo controla borboleta que isso cara mas também do nada o cara saiu é doide já meu reboque bonito aqui do lado meu deus ta veneno manobrando aqui não oh to manobrando dentro de mim ai 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 ele me fez que isso cara ai eu ganhei pouco mas ia de vida Cê tá doido Rapaz, fica da hora a foto, hein, mano Até eu vou tirar uma foto Tá louco Ah, o Goste tá aí, ó Acho que ele vem atrás da gente, né O José aí também apareceu, ó O José também tá aí Não vai falando, não fica amando ele E ele não respondendo essa miséria É uma miséria mesmo Fica tão bonitinho a gente Tudo de ladinho assim, Ravô, todo mundo Tá mais bonitinho de ladinho Cara, eu acho que eu conheço aquela balsa ali, cara Que balsa? Ah, tá indo lá, ó Pega e olha pra tua esquerda aí Tá indo lá de diante Pra esquerda? Ah, tô vendo Ah, deve ser lá do Rio de Janeiro aí, ó É do Rio, ó Ó, ó o Neres O secretário gosta de ficar de ladinho Ah, aparece agora, agora Cadê? Cadê você aqui no comboio? Cadê? Tá fazendo falta Não aparece mais Vem dizer que tá na coleira, igual o Letani Caralho, aquela... Cadê o Let... Aquela ali do Letani... Tô na coleira, tô na coleira Tá doido Sumiu, o Letani desistiu, né? Teve pressão não pra continuar depois do tombamento Pode, pode entrar na calma Entra aí Já acabou o comboio mesmo Pode entrar É isso mesmo, cara? Só eu que fiz a... Caralho, mano Só tá você, no... Só eu no picape Ah, chegou mais um aí de óleo É o Neres, é o Neres, pô Não, carga Carga? Cheguei aqui em casa, era 9h20 Mudou meu... Vai tirar foto, Neres? É o Letani Tô esperando o povo estacionar aí, velho Pessoal, eu vou multar aqui Mas já vou dormir, tá? Pode, daqui a pouco eu volto pra... Só fechar o jogo Beleza Boa noite pra vocês, tá? Valeu, velho Já vai? Falou, mano Tomou um banho ali, macho Vai, tá fedendo Valeu, pô Falou Valeu, vem, cara Obrigado Valeu, mano Eu cheguei tarde de hoje Deu pra ir no comboio, não Tá variado Não, é pra variar Como sempre Não, mudou O horário do meu trampo mudou Aí agora eu paro tarde, aí Vixe Aí eu vou pra academia com a mulher Aí não dá mais tempo que tá chegando Tranquilo, tranquilo Tranquilo É só nós mesmo na foto Não Zé, espera aí Foi Ah, resolveu falar, foi O meu telefone bugou Aham Resolveu falar Vai demorar muito? Tô bom ver esse momento que tem um pouco rápido Se tem o que? Pelo fundo Vê esse contador é rápido pra que coisa que não é Hum Quero terminar a minha viagem que eu comecei mais cedo Meris Cuidado, viu? Você tá com quatro advertências já, viu? Quatro Olha ele aí, ó Buenas Era três Olha o Mook Steel, aí Você queimou uma carga ontem Não, mas eu não tava no Truque O Truque tava desabilitado Até não Ih, marcou então Lascou Não, não marcou nada não Ele tava desabilitado, não é, não? Marcou Já era É, meu filho O problema é que marcou, meu filho Eu olhei duas vezes hoje Não tinha nada marcado lá Marcou lá no ETS-2, ó Foi ontem É, foi a última entrega sua ontem Uma entrega sua de ontem mesmo do comboio Foi queimada No Truque's Book, não foi? É Mas no Truque não Tô com três advertências no Truque Carga queimada Se eu não me engano, eu tenho só duas Book Steel, Book Steel Como é que tava, pai? Tá bom, então E aí, seu vovô, qual é que vai ser? Tô bolado aqui, tô tentando ver o que que tá acontecendo Por que que não tá criando a carga do Truque pro American Truck Ele fica parecendo que... Beleza É... Não é possível fazer, não sei o que, offline Aí parece um bagulho de nuvem Ixi É É É, ó dos grandes O bagulho é... É, eu... A cria-carga é só ir lá no... Modo no despachante, certo? Certo Do Truque Marca as paradas todas Não, você tem que ver qual... Sim, o jogo você bota lá o American Truck Simulator Pega o meu save Calma Você tem que ver qual o perfil ele tá fazendo... Sim, sim É isso que eu tô... Isso aí, isso aí Se o perfil tá liberado, ele vai tá... Branco Escrito com letras brancas Sim, ó, vou transmitir pra tu ver, quer ver Se ele tiver com a nuvem ativada, vai tá com as letras cinzas Calma Não, caralho, nessa tela não Sempre lembrando que estamos em live, né? Claro Se já entregaram, já devia ter saído dessa live Mas era só o que me faltava Era só o que te faltava Tá fazendo pouco no rio Vamos ver aqui American Truck O save é esse porque o outro puxa o mais antigo, quer ver? Olha lá, de janeiro Esse aqui foi o que eu criei agora Certo? É Aí, mercado de frete Só um minutinho É... Você tá puxando no autosave, né? Não, não Não sei, cara Eu só vejo perfil Calma Aqui na esquerda Ah, sim Tá, você tá puxando no autosave Tá vendo como é que é bom falar com pessoas inteligentes? É, tem que puxar no seu save automático Clica aí Clica aí Eu tenho que estar com o jogo fechado? Não Não precisa É, tá Beleza, só pra saber Tá Aí, mercado É... Oklahoma Vou botar lá pra... Deixa eu ver o nome Aproveitar Oklahoma City Bellingham Deixa eu baixar um pouquinho o book steel aqui Que... O vento lá tá bem forte Bellingham Aí, outra parada também que eu tô passando mal Porque eu tô jogando com os mods lá Aí muda o nome das empresas Muda o nome de tudo Mas, vamos no padrão Vou pegar dessa Tá, dessa daqui que é igual É... Carga Outra coisa também que eu sinto falta As cargas do... Por que que tem isso aqui? Isso aí, essa questão Essa carga Ela tem um troféuzinho do lado Porque ela faz parte Das conquistas do... Do truque Mas eu posso pegar ela? Pode Ah, legal Esse aí é o tipo de reboque Aham É a variação do tipo de reboque Tá Normal Adicionar a entrega, certo? Adicionar a entrega Pessoal, eu vou sair aqui Boa noite pra você E salva Não, salva não É... Copia aqui no código do ID único Copia ID único Isso Agora tu vai lá Importação de despacho E clica do lado Não Aqui Na bandeirinha Agora tu pega e vai no amarelo Ah, tá Não importa aqui não, né? Não Vai no amarelo Vitória é isso Vitória é isso que eu tava fazendo de errado Salvei Ah, agora é só carregar o jogo Isso, exatamente Vocês são um bichão mesmo Não Tem que ver se vai dar certo É Agora eu tenho Você pode elogiar Antes é perigoso É perigoso Perigoso Ih, eu esqueci de fazer uma coisa também importante É Desabilitar aqui o truque, né? A contagem de KM Pra quê? Porque eu não tô com o meu caminhão Não tô jogando no... Tu tá no ATS, parceiro É outro jogo Não tem nada a ver, né? Ah, então beleza Esses KM aí É No caso Milha, né? Conta pro ATS Não pro ETS Mas aí Eu vou Continuar somando ponto aqui nesse perfil? Vai Com certeza Ah, que legal Que da hora Esse aqui eu então vou deixar, né? Beleza Ok Vamos ver É Deixa eu ligar o caminhão pra ver se Tá Ah, caso eu jogar no... ATS ele não conta, não? As coisas? Vamos até mudar a tela Vamos até mudar a tela Não conta porque a empresa não faz parte do ATS Isso aí Ah, interessante Depois tu fala aí se... Ah Vamos ver junto Que isso, cara? É... Carregar, né não? Você já carregou? Já carreguei, carreguei agora É legal Apareceu Ah, moleque Caraca, olha Coisa linda Ainda acertei a empresa É do Walmart Moleque Quase no Canadá Vai atravessar o mapa inteiro A ideia é essa De fora a fora 50 mil km Ah, louco É, muito km, mano Eu tô com a ideia de ponta a ponta no ETS Não, dá... Dá duas mil e vinte e sete milhas, pô É? Isso o KM dá quanto? KM deve dar uns três mil km Sonha Milha Vara Valeu, moleque Tamo junto, papai Duas mil e... Eu vou sair, mano Falou pra vocês aí Vou tirar a ponta não Vinte e sete Valeu, gente Aí dá três mil... Três mil e sessenta e dois km É, por aí, velho Coisa boa Valeu, gente Obrigado aí Desculpa atrapalhar Não Que isso Jamais atrapalha Sempre uma honra Valeu Tamo junto, pai Neres Valeu, Neres Falou Valeu a todos aí Valeu, valeu, valeu E nós também Finalizando aqui Mais uma Malhambi Comboio aí Da TGS Express Tá cansado de rodar sozinha? Link na descrição Vem com nós Um abraço